Conheça os cargos no Ministério Público. Então, eu falei que você podia pesquisar e conhecer os cargos no Poder Legislativo, no Poder Judiciário e no Poder Executivo. Mas nós também temos o Ministério Público, que não faz parte de nenhum desses três poderes. Então, assim como na Justiça, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar, você tem os técnicos, você tem os analistas e depois tem os juízes, no Ministério Público você também tem os técnicos, os analistas e os promotores nos estados e os procuradores na Justiça do Trabalho e os procuradores da República na Justiça Federal, no plano, no nível da Justiça Federal, tá? No Ministério Público Federal e também no Ministério Público do Trabalho. Então, você tem, além de todos os cargos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, você ainda tem os cargos do Ministério Público, tá? E você ainda tem os níveis estaduais e o nível federal pra você procurar um cargo que seja à sua medida, uma função que esteja na sua medida. Então, não falta lugar na administração pública, no qual, lugar esse no qual você possa ser realizado. Não falta um lugar pra você, não falta. Existe um lugar onde você, com certeza, vai conseguir fazer alguma coisa que vai te trazer realização pessoal, vai te trazer a remuneração com a qual você tanto sonha, vai trazer a sua estabilidade e vai fazer com que você ainda consiga ajudar outras pessoas.